Vamos nessa galera Fiquei gelado quando vi essa menina Short curtinho descendo até o chão Nunca vi nada igual, meu Deus do céu, que coisa louca Coisa gostosa essa onda de malhação Eu olhei pra ela, me apaixonei Viu o tamanho do negócio e logo então gelei Não pude resistir a essa tentação Ver essa menina com esse short malhação Aí, gelei Aí, gelei Gelei Aí, gelei Aí, mãe Gelei Pai pra olhar a menina sambar Quase tem um impacto, comecei a soluçar Veio aquele negócio, me deixou doidão Tudo por causa desse short malhação Fiquei gelado, não resisti a pressão Que coisa louca, esse short malhação Rebolado dela, fez meu corpo estremecer Fiquei logo tarado, tô vontade de Aí, mãe Gelei Aí, gelei Gelei Ai, mãe Gelei Aí, gelei Fiquei gelado quando vi essa menina Short curtinho descendo até o chão Nunca vi nada igual, meu Deus do céu Que coisa louca Coisa gostosa dessa onda de malhação Eu olhei pra ela, me apaixonei Vi o tamanho do negócio e logo então gelei Não pude resistir a essa tentação Ver essa menina com esse short malhação Aí, gelei Aí, gelei Aí, mãe Aí, gelei Parei pra olhar a menina Parei pra olhar a menina samba Quase tenho um impacto Comecei a salutar Veio aquele negócio, me deixou doidão Tudo por causa desse short malhação Fiquei gelado, não resisti a pressão Que coisa louca, esse short malhação Rebolado dela, fez meu corpo estremecer Fiquei logo tarado, com vontade de Aí, mãe Gelei Ai, gelei Aí, gelei Aí, gelei Fiquei logo tarado, com vontade de